E a manhã de hoje foi de um encontro para jornalistas do interior de Santa Catarina, aqui na capital. Dezenas de jornalistas do interior do estado se reuniram em Florianópolis para o 49º Congresso da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Os painéis e palestras começaram no domingo, dia 12, e terminam nesta segunda-feira, com a entrega de troféus do 24º Prêmio Adjore de Jornalismo, que teve mais de 230 trabalhos inscritos. O prêmio realmente é o maior motivador para as pessoas virem para o Congresso, porque durante o ano eles produzem várias peças e essas peças estão concorrendo. E um grupo, uma comissão formada por 55 jurados, analisou criteriosamente esse conteúdo, avaliou, deu nota e esses jornais receberam uma pontuação. E a revelação desse prêmio será nesta noite. E a expectativa é de que, ao final, se comemore com uma grande festa. A Adjore tem 106 veículos filiados, espalhados por mais de 60 cidades de Santa Catarina. O evento de hoje é a oportunidade dos representantes desses veículos se reunirem para trocarem experiências e conhecimentos. Entre os filiados da Adjore, 90 ainda mantém a tradição através dos jornais impressos. São essas características regionais dos veículos de comunicação do interior que garantem a proximidade com o público. O meio jornal, em especial esses jornais da Adjore, os jornais do interior, de modo geral, eles vêm ao encontro de uma característica muito peculiar de Santa Catarina, que são as suas micro-regiões. Santa Catarina é uma malha, um tecido com várias culturas, portanto, vários estilos, várias crenças. É óbvio que nós temos crenças e valores como catarinenses, que nos norteiam como população. Mas a região sul tem as suas peculiaridades ao oeste também, o vale, o litoral e por aí vai. Os jornais da Adjore, em especial, eles vêm ao encontro de fortalecer essas culturas, essas crenças e, portanto, as peculiaridades do seu dia a dia e as necessidades enquanto relacionamento entre opinião pública e governo do Estado. Então, a nossa participação nesse tipo de evento, eu digo que é quase obrigatória, né? O governador Jorginho sempre disse, vamos ao encontro dos veículos, vamos ao encontro da população, né? Vamos sair dos nossos gabinetes e poder conversar olho no olho com cada uma dessas entidades e com a população em geral. Então, é uma satisfação até poder reencontrar amigos aí de longa data que há algum tempo eu não encontrava e colocar a conversa em dia.